Boa tarde, bem-vindos a mais um webinário da Academia Brasileira de Ciências. Já vamos entrar no 21º webinário, são quase cinco meses de webinários semanais sobre o mundo a partir do coronavírus. Essa é a edição número 21. E o webinário de hoje vai ser sobre medicina de precisão no Brasil. Ele vai ser coordenado pelo acadêmico Marcelo Barsinski, que é membro da Academia Brasileira de Ciências e também da Academia Nacional de Medicina. É um enorme prazer coordenar essa sessão. Então, o primeiro deles é o professor Sérgio Pena, que é professor titular do Departamento de Bioquímica e Imunologia e diretor do Laboratório de Genômica Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Third World Academy of Science. O próximo palestrante é, na origem, um farmacologista, o doutor Guilherme Soares Kurz. Guilherme é médico, livre docente, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, é pioneiro em nosso país na pesquisa em farmacocinética clínica e farmacogenética e foi o criador e é o atual coordenador da Rede Nacional de Farmacogenética, o REFARGEM. A nossa próxima conferencista é a professora Issa Sendes. A professora Issa Sendes é professora titular pela Universidade Estadual de Campinas e chefe do Laboratório de Genética Molecular da Faculdade de Ciências Médicas na Unicamp. Ela é graduada em Medicina na própria Unicamp e é pediatra de formação, com mestrado e doutorado na McGill, no Canadá. A piadinha é a seguinte, então tinha dois indivíduos, um estava bêbado e o cara estava olhando no chão, assim, chegou outro, o que você está fazendo? Estou procurando a chave do meu carro. Ah, ela caiu aqui? Não, ela caiu um quarteirão lá atrás, só que aqui tem luz e lá a luz do poste está quebrada. Quando nós estamos falando da questão genômica, tem muito isso, então tudo vai depender. Nós ainda não enxergamos o genoma completo como um todo, nós não temos esses dados. E para a Covid, certamente, não vai ser nada monogênico, nada de efeito maior, em termos de genes que conferem suscetibilidade ou mesmo, suscetibilidade à infecção, ou mesmo suscetibilidade a quadros mais graves, que aí eu acho que talvez até o papel da genética seja um pouco maior, né? O grande problema é que provavelmente a contribuição de cada um desses múltiplos genes é pequenininha. Então, a hora que você compara isso, você pega, olha individualmente e principalmente, olha, a contribuição genética em relação à questão ambiental, a exposição ao agente infeccioso, a genética fica menor ainda. Primeiro, e isso vai fazer com que ela fique mais difícil de ser identificada, eu vou precisar de amostragens muito grandes, e segundo, muito provavelmente não vai ter um papel prático em termos de prática clínica muito grande, porque, na verdade, principalmente nessa hora da pandemia, o que mais contribui é a situação epidemiológica e disposição ambiental. A depressão é um alvo, quer dizer, o quadro da depressão reúne algumas das características para ser um alvo extremamente importante da farmacogenética, não só pela frequência muito alta da ocorrência de depressão, né? Da prevalência de depressão, mas porque os medicamentos usados no tratamento da depressão, muitos deles, a resposta clínica só é avaliada, só pode ser funcionou ou não funcionou, tá bom, precisa aumentar a dose, depois de várias semanas de tratamento. A resposta aos antidepressivos é uma resposta lenta e isso torna a farmacogenética muito importante. Por quê? Porque se você puder reduzir o tempo em que você decide se o tratamento funciona ou não, quer dizer, um parâmetro para você avaliar se a farmacogenética seria importante na depressão, era quanto tempo demora para o paciente responder ou não responder. Só isso já seria muito importante ele não ficar cinco semanas tomando o medicamento e aí depois de cinco semanas descobrir que não teve efeito. E é uma falácia pensar que doença genética não tem tratamento. Doença genética não tem cura, muitas vezes, mas cura, a medicina cura muito pouca coisa, só infecções que ela cura com antibiótico. O resto todo é tratamento. Um diabético é tratado, um paciente epilético é tratado, a identificação do gene exato é muito importante para esse tratamento. Outra coisa importantíssima é o conselhamento genético. O conselhamento genético depende do diagnóstico genético correto e você pode fazer, inclusive, para casais que têm um risco elevado de recorrência, seja uma doença autossomal excessiva ou uma doença, mesmo uma doença dominante que esteja presente em um dos membros do casal, você pode fazer o diagnóstico genético pré-implantacional, que evita a questão de interrupções de gravidez e tudo, porque você simplesmente faz uma seleção de embrião, mas para fazer essa seleção de embrião, você tem que saber o gene exato, porque senão você não vai a lugar nenhum. A farmacogenética, então, para o estudante de medicina e para o futuro médico, ela se encaixa, vamos dizer, dentro da farmacologia clínica no ensino, seria um ramo da farmacologia clínica. Nós não temos ensino de farmacologia clínica no Brasil. A farmacologia, quando nós éramos colegas na faculdade de medicina, não na mesma, mas no mesmo tempo, a farmacologia era ensinada no terceiro ano e tinha até mesmo um curso de terapêutica no quinto ano. A farmacologia hoje é ensinada em semestres mais precoces, quando os alunos começam a estudar farmacologia sem ter ainda entrado nem na semiologia e, muitas vezes, o ensino de farmacologia é voltado para um ensino muito teórico de fundamentos da farmacologia muito distante da aplicação clínica. Eu acho que a farmacogenética só será integrada ao ensino da faculdade de medicina juntamente com o ensino da farmacologia clínica. A farmacogenética só vai ser absorvida pelo estudante de medicina se ela vier no momento em que o aluno está começando a prescrever, ou está associado à prescrição médica, não quando ele está aprendendo o que são os receptores farmacológicos, porque aí ela vai passar como um outro aspecto um pouco teórico, que não tem uma utilidade imediata como tem a farmacogenética. E é que a única maneira de você realmente demonstrar para o estudante, principalmente o estudante de medicina, é você mostrar isso ali na frente do doente. Então eu acho um problema muito sério. Posso dizer que temos muita sorte que lá na Unicamp não é assim, porque na verdade os alunos passam nos ambulatórios de genética. Então eles veem a genética prática. Acho que o problema maior em vários outros locais aqui no Brasil é que o pessoal estuda genética na teoria. Muitas vezes lá no ciclo básico e quem dá as aulas não é nem da área da genética humana e médica. Às vezes é alguém que faz genética de micro-organismo, sem desmerecer as pessoas que não fazem genética. Mas é totalmente diferente. O aluno de medicina, ele gosta de entender e de ver como é que aquilo possa ser usado ali, com o doente na frente, na prática, qual é a diferença que aquilo vai fazer. Então a melhor maneira de você fazer, é claro, você vai dar a genética básica, teórica, mas você leva depois o aluno para o ambulatório e lá você vai mostrar a utilidade da genética ali na frente do paciente. Existe um problema crônico do ensino de genética em faculdades de medicina. Porque é impossível você entender a medicina de precisão sem você valorizar os aspectos de variabilidade genética da população. E você respeitar a individualidade de cada um. Por isso que eu falo naquele meu slide que o Brasil só pode ser visto como 210 milhões de indivíduos diferentes. Cada um com o seu genoma próprio, com a sua história de vida própria e então eles têm que ser vistos individualmente. Isso, na minha opinião, é o que é a medicina de precisão. O que é a medicina de precisão?